Porra, não queria ligar essa merda, caralho. E aí galera, beleza? Manoel Agas Duraza, começar mais um vídeo do escape na cidade. Não queria ligar a câmera, velho. Aí eu tirei a bateria. Dei aquela soprada na bateria. E aí ela ligou. Ficou aqui na Marginal, falei que ia fazer um vídeo hoje na Marginal. Vou fazer um vídeo na Marginal, então. Marginal Pinheiro, deixa eu desligar o Piscalerta. Ah, Boni Vivo tem Piscalerta? Tem Piscalerta. Nossa, chique, né? Legal pra caralho. Tem Piscalerta. Choveu, agora parou a chuva. Então imagina Pinheiros indo em direção a Interlagos. Ai, Gus, você está sem luva e sem jaqueta. Isso, eu estou sem luva e sem jaqueta. Estou mesmo. Eu sei que está errado, eu sei que é perigoso. E eu já senti na pele isso, mas hoje eu resolvi andar sem luva e sem jaqueta. Entendeu? E assim, mesmo sabendo que a coisa é errada, às vezes a gente faz, porque dá vontade, entendeu? Então não vamos se apegar a essas coisas, vamos se apegar ao que é o certo. O que é o certo? O certo é andar de protegido. Jaqueta, luva e a porra toda. Hoje foi um dia muito legal. Hoje eu levei o Fuscap lá no Loro Preparações lá. Pra... Pra mexer, porque eu levei ele no mecânico lá e o carro voltou quadrado do mecânico. Meu, queria agradecer aí ao Loro. Puta, obrigado, cara. A gente se falou pelo WhatsApp. E faz um tempinho que eu estou querendo ir lá. E aí, calhou de eu falar, meu, posso levar o carro amanhã aí? O Fusca amanhã aí? Ele falou, pode, traz aí. E aí cheguei lá, meu, ele me atendeu lá na hora, cara. Tá ligado? Falou, meu, é só uma revisãozinha, fica aí. Aguenta aí que eu vou ver pra você. Cara, pra vocês terem ideia, o outro mecânico deixou o carburador solto, cara. Como assim solto, meu, Zé? Ele não apertou direito o parafuso do carburador. Consequentemente, entra ar, o motor vai ficando redondo. Mangueira, as mangueiras, todas as mangueiras soltas, sabe, cara? Tipo, entrando ar onde não devia. Entendeu? Sabe falta de... Falta de capricho, assim, mano? Que, porra, entendeu? Porra, os caras não precisam fazer isso, entendeu? Porra, aperta direito a porra do carburador, caralho. Entendeu? Então, é foda, mano. Tem uns mecânicos que... Dá licença, mano. Aí você vê que o Loro fez tudo com carinho, mano. Você vê que o cara gosta do que ele tá fazendo, saca? Aí já foi tirando as mangueiras, assim, meu. Abri o motor e ele falou, cara, posso... Falei, cara, vai fazendo, mano. E aí, cara, ele já tirou... Já foi tirando as mangueiras, botando mangueira nova, tá ligado? As mangueiras, assim, de... Material bom, entendeu? Plugando, bandeira... A mangueira de combustível que vem, assim, né? Passa pelo filtro de combustível que entra lá na bomba de combustível. Tava curta, tipo, você entendeu? Aí ele tirou, cortou, colocou pra mim. A mangueira nova. Aí ele me mostrou... O meu tem... Tinha platinado, né, cara? E o rotor... É como se fosse um quadrado. Como se fosse um quadrado. E aí... Ele vai... Ele gira, certo? Ele gira. E aí, na hora que ele tá na parte... Mais alta do... Quando ele tá na ponta do quadrado... No ressalto... Ele... Né? Ele... Ele tira o contato do platinado. Aí fica... E aí ele põe. Ele trabalha seu platinado como se fosse uma... E aí meu... Esse meu rotor tava com... Esse quadrado tava com as portas arredondadas, vamos dizer. Então eu não tava trabalhando assim. Então eu tava ruim. Aí ele tinha um distribuidor... Ele tinha uma ignição eletrônica lá. De segunda mão lá. E pôs pra mim, tá ligado? Pô, vamos colocar a ignição eletrônica. Vamos. Colocamos. Ele ajustou o ponto. Ele entrou embaixo do carro. Ajustou as válvulas do carro, cara. As minhas válvulas tudo cheio de folga. Tudo frouxa. Uma das varetas da... Da válvula, acho que do cilindro 4. Ela tava com folga. Aí tipo, ele arrumou a folga, assim. Entendeu? Meu, é outro Fusca, velho. É outro Fusca. É impressionante, cara. Impressionante, cara. Meu, e o cara fez tudo assim com uma calma. Aí, por exemplo, ele tirou a... A tampa das válvulas, do lado direito. Que tava com vazamento. Essas tampas, cara. A tampa tava cheia, assim. Essa tampa é uma tampa com uma... Com uma... Como é que fala? Uma junta. Tá ligado? De borracha. Que veda, tá ligado? Meu. Tinha cola. Tinha... Tá ligado? Tipo, velho. Desculpa. Tô falando muito de tá ligado. Mas é que... Eu uso tá ligado pra... Pra ligar um raciocínio no outro. E a junta tava cheia de cola, cara. Aí ele tirou. Foi... Tirou a cola. Lavou. Sabe? Capricho, cara. Nunca ninguém tinha mexido assim no Fusca, cara. Aí botou a junta nova. O carburador, ele prendeu. Botou duas juntinhas. Botou uma roelinha de... Aquela de força lá, sabe? De pressão. A roelinha de pressão. Fechou. Trocou o óleo. Vamos trocar já o óleo. Que a gente já tá aqui. Trocou o óleo pra mim. Você entendeu, cara? Tudo assim. E ele faz tudo, cara. Ele faz tudo numa calma, assim. Numa tranquilidade, cara. Você vê o cara trabalhando. Você vê que o cara... Tipo, curte o que ele tá fazendo, saca? Tudo numa tranquilidade, assim, cara. Eu fiquei muito satisfeito, cara. Fiquei muito feliz, assim. Foi isso que aconteceu de legal no dia de hoje. Tive uma boa reunião também. Aí acabei... Meu, eu achei que eu ia chegar lá. Ele ia falar... Deixa o Fusca aí e eu te ligo. Tá ligado? Normalmente mecânica é assim, né, cara? Eu acabei chegando... Eu cheguei lá umas 9h15. Que eu tinha marcado 9h. Cheguei lá umas 9h15. Ele também chegou 9h15. E aí, nessa, ele ficou lá. Mexeu num Fusca. Mexeu no outro que ele precisava fazer. Desceu o outro do elevador. Ele falou... Põe o seu aí pra dentro. Eu achei que ele ia olhar, né, velho? O que tinha pra fazer. E ele começou a mexer. Começou a mexer, meu. Saí de lá meio de meio, cara. Perdi amanhã, mas, mano... Do trabalho, mas ganhei... Cara, eu ganhei uma semana. Tá ligado? Com o Fusca. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu perdi uma semana no trabalho. Mas eu ganhei uma semana no Fusca. Do que você deixar no lugar. Eu vi ele fazendo tudo, cara. Eu vi ele trabalhando tudo. O cara, sincero, meu. E aí, no final... Meu, o cara fez um preço que, meu... Não vou falar. Não vou falar porque não interessa quanto é o trabalho do cara. E quanto que eu tô pagando. Isso não vem ao caso pra vocês. Né? O assunto não é esse. Mas, meu... Puta preço justo, tá ligado? Por tudo que ele fez. Ele ficou quatro horas... Nove... Ele começou a mexer. Ele ficou umas duas horas mexendo no Fusca, cara. E, meu... O cara fez em duas horas o que o outro mecânico não fez em um mês, cara. Impressionante, cara. Impressionante. E, graças a Deus, vamos fechar o ano com o Fusca redondinho. Freio feito. Motorzinho feito. E... E é isso aí. Aí, pro ano que vem, vamos voltar nos projetos aí, mas... Uma das primeiras coisas que eu quero fazer é a suspensão dele. Tá muito judiado. Tá com... Aquelas mangas encurtadas, tá ligado? Aquela suspensão com a traca sob e 10. Tá muito judiado. Judiado demais, cara. Da conta. Muito judiado. E aí, eu vou... Vou dar uma atenção pra ele nessa parte da suspa aí. pra ficar legal. Pra ficar bonitão. E é isso. Beleza? Vou ficando por aqui. Eu tenho que sacar uma grana ali. E... Terça-feira. Esse filme já subir. Daqui a pouco. Nove horas, tá no ar. Um abraço. Beijo. Fiquei com Deus. Fui. Tchau.